Pela cabeça do We Produções. O We Produções é promotor de eventos. O We Produções é o indivíduo que realizou o show do tal Jerisson de Israel na Matola. Este mesmo show, em simultâneo, aconteceu em Kilimane. Há promotores, meu, que só estão preocupados em aparecer. Promotores que se... vão agiotas. Mas, sabe, vocês estão a entender isso aí? Vão agiotas pedir emprestado de dinheiro para trazer um estrangeiro, para trazer um angolano. E, por fim das contas, o show não recompensa. E andam fugitivos, porque os agiotas, os investidores, estão à procura deste mesmo... Atenção, presta atenção, meu. Há pessoas que... promotores aqui nesta praça. Que vão aos agiotas. Mas, sabes, que irresponsabilidade, hein? Que irresponsabilidade. Que inconsequência. Tudo isso porque quer trazer um angolano. O We Produções tem maus lençóis. Está a ser procurado o homem. Porque burlou... Alguns empresários... Um deles ligou-me de que o We Produções está em Maputo à procura do We Produções. Diz ter sido lesado mais de um milhão e tal. Há dias, eu estava na esquadra com o We Produções, porque também esteve detido por algumas horas. Porque estava em dívida com outro promotor de Queleman, que pagou as passagens do Itália, geriu-se o Israel. E ele... É uma confusão terrível, meu. Até onde? Está sabendo? Os nossos promotores alguns se endividam. Tudo isso para trazer um angolano. Mas, no fim das contas, não tem lucro, não tem nada. Só ficam no prejuízo. Ele fica satisfeito que eu trouxe... O tal Jericho Israel. Não tive lucro. Estou em problema. Estou fugitivo. Estou a dever agiotas. Estou a dever empresários. O que que te adianta fazer um show que a We fez um show de Jericho Israel? Mas está fugitivo. Não apanhe a sono. Porque estão a dever agiotas. Estou a dever empresários. Estou a dever esses... Até onde a vossa adoração pelos angolanos vos leva? Isto é uma adoração pelos angolanos. Unida não tem que ser. Mas prefere penhorar a alma, a vida, para trazer o tal Jericho Israel. Agora tem que andar tipo... Um guinza. Andar assim. Não tem dinheiro. Por que que vocês estão a fazer? Por que que está a fazer? Se não tem... Por que que você está a fazer? Ah, porque... Ai, quero ver. Ah, trouxe... Trouxe algum... Demais. Agora é uma recompensa pela cabeça do James. Estou lá nos grupos. Procura-se James Machava. Brincadeira do concurso. Está aqui. Gratifica-se a quem enviar a localização deste senhor James Machava. Dez mil medicais. Subiu para vinte. Está aqui. Para quê? Por que que vocês gostam de se maltratar? Por que que vocês gostam de sofrer? Está aqui. Ai, gerir, só gerir, só te deu prejuízo. Agora estás tipo um fugitivo.